E aí meus queridos bem-vindos a mais um vídeo, tô aqui em Los Angeles, cara, que cidade maravilhosa, tô no hotelzinho agora, eu tô no evento aqui do Coffee Dirty Next, que é basicamente um evento de lançamento de coisas do COD e tal, eu tô muito empolgado por estar nesse evento, porque assim, eu joguei COD durante anos, e assim, é em Los Angeles, é tudo maravilhoso, guys, eu não consigo expressar palavras pra isso, e hoje a nossa ideia é ir na casa do Franklin, do GTA V, eu encontrei ela aqui em Los Angeles, eu não sei como é que eu vou chegar lá, na real sei, vocês vão descobrir também, eu queria fazer suspense, mas eu não consigo, a gente vai lá buscar um carro pra gente ir até a casa do Franklin. Cheguei na concessionária aqui pra alugar meu carro, pessoal, e ó, não é qualquer coisa, mano, a gente vai alugar uma super máquina, tamo aqui, ó, concessionária, tem Mustang, Maserati, carro pra caramba, e olha só a máquina que a gente pegou, tá bonito demais, irmão, você tá doido, Corvette, cara, olha só que coisa linda, guys, tô doido pra dirigir isso. Vamos dar uma partida no Corvette, eu não sei como é que tira o teto, eu sei que tem como, só não faço ideia. Tá abriu lá, que motorzão, irmão. Ok, aprendi a tirar o teto aqui, guys, não é tão fácil não, o teto fica aqui atrás, só queria saber onde é que é o porta-malas desse carro. Acho que não tem porta-malas. Vai dizer, galera, a gente não tá pique GTA, mano, o que que é isso, velho? Vamos dominar Los Angeles. Essa é a ideia, olha só, pessoal, que top, mano. Vamos mostrar ali atrás aqui. Tá bonito demais, ó a galera passando de scooter ali, muito da hora, mano, muito da hora, cara. Chegando a casa do Franklin assim, mano, estilo Franklin. Tá estacionado aqui o Corvette, guys, ó, quatro escapamentos, maquinazinha conversível. Vou dar uma olhada aqui no Venice Channel, rapidão, e a gente já vai indo lá pra casa do Franklin, essa é a ideia. Ó, guys, tamo aqui então, mesmo lugar do GTA, passa carro por aqui, já dei fuga ali. Aqui não tem uma rampa que cai no canal, mas no GTA tem. E ó, realmente é rasinho o rio. Ó as máquinas passando aqui, só a caminatona, ó do outro lado. Ai, que top, moleque. Galerinha passando cachorro, ó, não tem, não tem nenhum muro. Nada, as casas, o pessoal confia de verdade. Encontrei um parquinho aqui também, guys, olha que legal, parquinho no meio do Venice Channel. No GTA eu sei que não tem isso. E ó, tem uns patinhos, tá, olha. Quanto bichinho. Caraca, mano. Eu não tinha visto esse parquinho. Que coisa fofa. Terminei meu passeio aqui pelo Venice Channel, foi bem legal, conheci bastante mexicano. Tem muito mexicano que mora por aqui. Agora a gente vai procurar a casa do Franklin. E ó, esse carro, pra quem tá perguntando, no Brasil custa 700 mil reais, mais ou menos. Aqui custa só 40 mil dólares. Tipo, não é pouco dinheiro, né? É, 100 mil, dá 200 mil reais. Só que compara, 700 pra 200. É a diferença, né? Vamos botar no modo esporte aqui. Vamos dar uma puxada no Corvetão aqui na saída. Bora lá. Vamos ver. Tá, preula, mano. É máquina demais, velho. Não dá pra puxar muito porque ainda não tem as manhas desse carro, mas é máquina, hein. Ok, eu fui no observatório aqui de Los Angeles, pra ver se eu encontro essa casa do Franklin e tal, porque eu não tenho a localização exata, guys. Eu tô meio da coerida, eu não acabei não achando na internet, então eu falei, ah, eu vou procurar na mão mesmo. Seja GPS, cara. Conheço o Los Santos, pô. Então, ó, tamo aqui na descida. E agora o negócio é a gente procurar a casa do Franklin, hein, meus amigos? E, cara, engraçado que as casas aqui, pessoal, de fato, nenhuma delas tem muro, nem nada do tipo, sabe? É um lugar muito tranquilo de andar. Eu tô em outubro aqui, né? Então, assim, o clima tá muito gostoso. Era pra tá frio, mas não tá frio. Tá nem frio, nem calor. Tá perfeito, cara. Nossa, tá maravilhoso. Ó, essas ruas aqui que a gente tá agora, elas são as ruas pra casa do Franklin. À esquerda nossa, eu acho que a gente começa a ir pra casa dele. Eu vou dar uma olhada aqui pra direita, pra ver se eu me localizo melhor, e daí a gente vai indo. Indo pra casa do Franklin, eu encontrei isso aqui. A placa de Hollywood. Parece que eu me perdi um pouco, hein, pessoal? Mas eu sei que é por aqui, cara. Cara, essa subida é o seguinte. Desce de carro da casa do Franklin e passa por aqui sempre. E vem, inclusive, esse parquinho. Então, assim, eu devo estar perto. Olha só que legal, guys. Essa aqui é aquela parte que... Ah, sei lá, tem no GTA aquele lagão que tem no meio da cidade. Essa aqui é gigante o lago, pessoal. Tem na real, na direita é a casa do Franklin. Na vida real, né? Aliás, no GTA, eu sei que o Franklin tem uma vista pra esse lago, sabe? Então, se pá, a gente tá no caminho certo agora. Se pá, eu não sei. Não tenho certeza. Guys, eu acho que agora a gente oficialmente tá indo pra casa do Franklin. Mano, eu fiz as curvinhas ali da garagem e tal. Aliás, da barragem, cara. Eu tô sem reação, pessoal. Porque simplesmente aqui, essa parte, ela é idêntica. Nossa, Corbettão, passa aqui? Passa se o motor não for ruim. Então passa. Olha só, guys. Começou a ficar muito parecido. Não tá parecendo a rua do Franklin mesmo? Ó. Aqui parece que é um pouco diferente da real, guys. Ó, tem uma curvinha. E agora, pra onde eu vou, mal menos? Tá, vamos tentar localizar a casa do Franklin aqui de alguma forma. Eu parei no meio da rua pra dar uma olhada. Olha só, que lugar maravilhoso pra fazer o piquenique. Esse aqui é um lugar romântico, lugar pra eu ir com a minha namorada. Nossa, eu quero trazer ela pra Los Angeles, inclusive. Minha irmã também. Imagina o piquenique aqui em família. É uma parte de focozinho de cachorro, né? Agora eu acho que eu vou continuar reto, porque descer mais não vai mais ser casa do Franklin lá embaixo. Tenho quase certeza que vai ser reto pra cá. Guys, parece que eu encontrei a subidinha. Mano, dead end. Tem uma coisa que tá ali dead end, tipo, final morto, sei lá, ó. Caraca, guys, encontrei a subidinha. É bem longe de onde eu tava, tá? Eu tava no lugar nada a ver. Eu fui pegando essa referência no Google Maps, procurando. Porque eu já fiz um vídeo achando a casa do Franklin no Google Maps. Foi muito louco o vídeo. E agora, nem que a pau. Será que eu vou encontrar? Será que é essa subida mesmo? Tá, tem um Tesla aqui. Temos subido, mano. Essa daqui é a rua da casa do Franklin que encontramos. Eu não tô acreditando que a gente encontrou, velho. Ai, caralho. Meu olho encheu de lágrimas, mano. Eu juro pra vocês que hoje tá sendo um baita de emocionante, cara. Ai, no meu próprio vídeo que eu fiz mostrando a casa, a localização dela. Vocês podem ver que eu falei sobre ela ser um pouco diferente da vida real. Mas, de fato, eles não podem copiar uma casa igual. Mas a gente sabe que é essa daqui a inspiração pra casa do Franklin. Então, ó. Aqui tem entrada na garagem da pessoa. Como é que será que eu vou morar na casa do Franklin? Simplesmente, onde é que esse cara mora, velho? Pessoal, eu tava caminhando e daí a hora que eu cheguei na casa do Franklin que eu tinha mostrado ali, eu fiquei falando, mano, tá muito estranho. Não é igual do vídeo que eu mostrei naquela época e tal. Então, guys, porque é o seguinte. A casa dele daqui, eu pensei no Google, agora acertei. A casa dele aqui é igual a do GTA, na real. Só que, ó. É essa entrada aqui. Só que é o seguinte. Não é essa casa do Tesla aqui, tá? É essa daqui. Eu não sei porquê, mas eles botaram... Quer dizer, imagino, né? Eles botaram agora a portão, reformaram ela, mudaram o jeito dela. Não dá pra ver mais nada do que era a casa, mano. Simplesmente, olha aqui. Ah, antigamente não tinha esse portão. Então, eu tô aqui no Google Maps, mostra sim esse portão. Só que eu acho que por muita gente vir aqui incomodar, possivelmente eles botaram. Porque, ó, nada mesmo eu acho que a galera podia invadir. É a única casa dessa vizinhança que tem portão, inclusive. Eu não vi nenhuma com portão. É a única. E tá bem diferente também, bem diferente do Google Maps na época que eu mostrei. Mas, ó, vou botar um print aí de como é que era ela. Ela não é perfeitamente igual, né? Porque, ó, direito natural e tal. Mas ela é muito parecida. Só que a parte de trás dela é idêntica, guys. Não tem erro, é idêntica. Eu sei que é essa casa que eles se inspiraram, mano. Uma pena, velho. Uma pena que não deu pra ver melhor, cara. Nossa, que merda. Eu jurava que dá pra ver mais, guys. Eu peço tudo pra vocês. Eu vou mostrar aí pra vocês. Ó, tá na print uma tela aí. Tá um print na tela de como é que era a casa. Quando eu pesquisei no Google Maps lá em 2017, como é hoje, agora vocês viram ali. Porque, possivelmente, por conta que a galera ia direto ali, né? Vem a casa do Franklin. O pessoal teve que mudar a casa, reformar, modificar. Caraca, mano. Mas, ó, de plus pra vocês, eu vou mostrar o Base Bank Tower aqui no GTA, aqui na vida real. Porque tem como entrar nele, tá? Bom, pessoal, tô aqui, então eu sei que vocês... Pô, a casa do Franklin não ficou tão igual, mas é a casa do Franklin, se der legal de mostrar. Só que olha agora onde é que eu tô. Olha só isso, guys. Simplesmente, a gente tá no Base Bank, cara. E tem como subir lá. Mas, ó, não importa. Mesmo assim, tá aqui. Olha que lugar maravilhoso. Igualzinho do GTA. Ao lado, os prédios muito parecidos também. Aquela ali, ó, é o prédio em construção. Ó, outro mito. O prédio em construção aqui no GTA não tá em construção. Aqui tá finalizado, ó. Não tem nenhum prédio em construção aqui. Aí, ó, aqui eu encontrei o Gabriel. E o Gabriel falou com um amigo meu. E daí o amigo meu falou, ó, tem um inscrito Gabriel que tá por aí. Eu falei, cara, vamos nos encontrar. Falei, tô indo lá pro US Bank. Só que você conseguiu subir, né? É. E eu não consegui. É bonito? Muito. Você tem foto aí em alguma coisa? Pior que não. Conta pra galera como é que é a experiência lá, Gabriel. Bem da hora. Tem reserva, as mesas, reserva, Velozanges inteiro. Olha, que legal. Muito da hora. Cara, a gente se marcou de se encontrar aqui. Só que daí, como não deu pra eu subir, ficou por essa. Mas, mano, prazer te conhecer, cara. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal e comenta o que vocês acharam do vlog de Los Angeles.